Hoje são 3 de novembro de 2021, eu sou Fagundes, na descrição o link para esta matéria. Em Roma, Bolsonaro dá lição nos ex-presidentes. Olha só o que Bolsonaro aprontou, ele mostrou aqui como é que se esbanja o dinheiro público. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo. Tem chave pix, conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que curte o nosso canal. Lembrando que a nossa live é às quintas-feiras, inclusive amanhã. No dia 4, às 19 horas. Direto da Itália, o presidente Jair Bolsonaro resolveu dar uma lição nas velhas raposas da política. O presidente se hospedou na Embaixada do Brasil, em vez de ficar em um hotel. Presta atenção, gente. Nós temos embaixadas em vários países do mundo. Ex-presidentes costumam ir para esses países e se hospedam no que há de mais caro. Tendo as nossas embaixadas. Bom, quanto custou isso aqui? 0,800. A estadia não custou absolutamente nada a não ser a roupa de cama, que precisa ser lavada, afirmou o presidente. Bom, vamos ao vídeo, gente? Vamos lá. Presidente, fala para nós aí como é que é gastar o dinheiro do povo. Estou no Palácio Panfili, Roma, Itália. Você viu, na vez, semana passada, eu fiquei alojado no hotel de trânsito de Manaus. Eu paguei diário de capitão. E agora você está vendo aqui um quarto de todos os espaços, centro de Roma. Realmente fantástico, né? E daí? Quanto eu acho que custou? Quanto custa diário um quarto desse aqui? Tem um banheiro para cá que é fantástico também. Passa ali, eu quero ver amanhã aqui. Você quer ver amanhã. Bem diferente lá de Manaus, né? Bem, quantas custões aqui? 0,800 aqui. É a embaixada do Brasil, na Itália. Esse prédio foi adquirido aqui durante o governo Juscelino Kubitschek. E a estadia minha aqui não custou absolutamente nada. A não ser a roupa de cama, que saiu lavada, mas já tem todo o serviço aqui. Que já é usado para isso mesmo. Bem como grande parte da nossa comitiva ficou aqui também. Então, custo zero. Isso não é nenhuma virtude. É uma obrigação nossa de emprego em despesa, que foi quando o dinheiro deu. Obrigado a todos. A nossa passagem telemetária aqui no G20 foi excepcional. Até a live da semana que vem, onde vou contar um detalhe do que aconteceu nessa viagem. Um abraço. Bom, gente, tá aí pra vocês verem a diferença dos gastos anteriores para os gastos do atual presidente. Todos os presidentes se hospedaram em hotéis luxuosos. Já o presidente Bolsonaro foi para a embaixada, não custou absolutamente um centavo do bolso do dinheiro do contribuinte. Respeitando o dinheiro do contribuinte, você viu um lugar tranquilo, um lugar bom, confortável e bacana. Tá aí, gente. Esse é o nosso presidente mostrando como é que se valoriza o dinheiro do cidadão. Na descrição tem chave Pix Conta Bancária. Seja um colaborador, apoie o nosso canal, seja um parceiro da gente. Um abraço. Fui!